Fala pessoal, Rafa Nunes aqui, mano, diretamente daqui ó, do meu estúdio barra quarto, mano, cheio de caixa, inclusive já pegou um spoiler ali, mas hoje, gente, vamos dar simplesmente um upgrade, Rafa, gente, depois de muito tempo, depois de muita luta, conseguiu placa de vidro, mano, uma, mano, eu vou até ler aqui ó, GeForce RTX 3060 da Asus, mano, Overclock Edition de 12GB, meu Deus do céu, vencemos, galera, vencemos, inclusive a minha, quase caiu aqui ó, Deus do livro, Galerinha, a minha é uma antiga EVGA GeForce GTX 1060 de 6GB, super, cara, é a única coisa que eu não troquei, vocês lembram, né, eu botei aqui ó, i5 de 12ª geração, botei ali ó, esses RGB aqui que não tinha, esses cooler RGB, botei ali ó, 4 pente de 8GB, 3200 GHz da Corsair Revenge, a placa-mãe, mano, é uma game, é uma Asus TUF, top bagarai, e a placa, e, enfim, a placa-mãe, a placa-mãe não, a placa de vidro, né, a gente faltava trocar, mas aqui ó, no have, né, no have money, e a nossa memória também, que atualmente a gente usa um maradás, mas a gente precisa de uma potência muito maior, então eu peguei essa aqui ó, uma da Gigabyte, gente, essa tava muito barato, gente, o link vai tá na descrição, mas eu peguei uma 750, totalmente modular, isso aqui tava 900 pila, eu paguei metade, cara, paguei 420, eu acho, link na descrição da Amazon, tanto dessa placa aqui, quanto disso aqui, tá, o Rafão vai fazer aqui as coisas, ah, deixa eu mostrar a placa um pouco, né, tem um box no canal, tá, gente, isso aqui tá saindo depois, simplesmente, ela é linda, gente, olha isso, olha isso, mano, ela tem aqui ó, essa fitinha aqui ó, tá vendo ali ó, é RGB, mano, linda demais, ela é bem, não, ela é bem menor, gente, olha o tamanho que ela vai ficar ali ó, essa aqui atualmente ela sai da placa, ó, tá vendo, essa aqui não, essa aqui vai ficar certinha e bonita, né, mano, ela tem RGB. Então, pessoal, deixa muito like, se você se interessou, quer alguma ajuda, quer saber das peças, tá na descrição, tá na descrição, o Rafão aqui vai fazer os negócios, vai mudar e já volto pra vocês. Pessoal, tá meio escuro porque, né, desliguei o PC, então as luzes, né, dos Keylights ficaram muito coisadas. Já vou retirar aqui ó, acabei de desligar ele, tá, inclusive tá meio quente, né, tem que cuidar muito, que é vidro temperado, né, pra não bater, não quebrar, botar aqui entre as almofadas, mas enfim, essa plaquinha me serviu muito, mano, muito mesmo. Obrigado, vai pro PC do Mozão, vou dar upgrade no PC do Mozão, como eu falei, são quatro memórias, tá até quente, mano. Enfim, eu tenho que ver por que que os fãs não tão girando, porque eu acho que eu esqueci de conectar alguma coisa da última vez. Essa fontezinha aqui ó, serviu muito também, da DAS, mas eu vou trocar e já volto. Pessoal, acabei de tirar, mas olha o comparativo do tamanho, mano, de uma 1060, né, para uma nova, tá ligado, Dual. Bom, e essa aqui é Dual também ó, gente, ó, pra vocês verem, Dual Fan, mas cara, a construção, meu Deus, né, nem se compara, que loucura. Galera, agora sim é hora de botar ó, já botei aqui ó, instalei GeForce RTX, mano, a outra vinha até aqui, tá ligado. Essa aqui é muito pequenininha, mas vai dar, nossa, é muito sofisticada e diz que ela gasta bem menos, né. Enfim, vou tirar a fonte agora, né, uma 550 ATX, né, para uma modular da Gigabyte, então bora lá. Já peguei aqui ó, já, até uma dica para vocês, que forem dar upgrade uma máquina com uma fonte modular. Como, deixa eu até, peraí, simplesmente coloquem antes ó, antes de botar na fonte, os cabos, ó, beleza, os cabos que vocês vão precisar, já coloquem, beleza. Já passei tudo ali para trás, ó, vocês verem, os cabos estão todos aqui, e agora que eu vou pegar a fonte, inclusive tá ali ó, vou pegar a fonte e vou instalar o que eu preciso. E tem um monte de cabo ali que provavelmente eu vou precisar também, mas cortou. Ah, um milhão de anos depois, gente do céu, desculpa a demora, cara, dói as costas do Rafão, mano, ficar despacocado, fazendo assim, mexendo, caraca mano, mas enfim, consegui gente, não sei se vai ligar, mas olha só. Simplesmente, de todos aqueles cabos, mano, simplesmente um, eu não botei, um, que é isso aqui ó, não sei nem se eu não vou precisar, mano, mas enfim, esse aqui não foi. Deixa eu ver se foi só um mesmo, simplesmente só esse mesmo, o resto tudo eu usei, ó gente, tudo o Rafão usou, pensei que não ia usar, mas tá tudo aí, mano, tá tudo aí. Aqui, plaquinha colocada, agora a gente vai pra prova de forro, forro não, né, de fogo, vamos ver se vai ligar, então bora lá. Pessoal, simplesmente a hora da verdade. Eu acho que eu não liguei aqui atrás, peraí, eu acho que eu liguei agora. Ó, placa, ok, vamos lá. Liguei, não? Ixi, algum cabo tá errado, então vamos lá de novo. Aí galera, agora ligou, mano, ele tinha ligado o cabo errado. Enfim, ó, já deu vídeo, perfeito, a placa de vídeo da Asus tá ali, ó, top bagarai, olha o RGBzinho, nossa, delícia, a hora sim que tudo, enfim, ó, tá girando os fãs, vamos botar aqui e já vê. Então, pessoal, ó, já liguei ele na tomada, agora é a hora da verdade mesmo, ó, ligou tudo, GG, agora sim, mano, agora tá fechadinho, bonitinho, o Rafa já limpou o negócio aqui e vai dar sinal, se Deus quiser, aí, ó, Tough Gaming, já deu sinal, então vou falar mais um pouco em teu corpo. Bom, pessoal, só pra finalizar o vídeo aqui que vocês viram, tem uns negócios aqui que eu tenho que guardar ainda, né, mas não é da placa de vídeo. Ela tá ali bonitona, já testei, já joguei, gravei pra Daza, inclusive aqui eu gravei dois vídeos, ó, um boxe, né, e um joguinho. Botei tudo no Ultra, mano, tudo no Ultra, delícia, sem engasgar, mas enfim, tô muito feliz, mais uma conquista, né, pro Rafaão. E é isso, mano, não tem, vocês viram aí que o Rafa passou o trabalho, eu errei, mano, tá botando um cabo errado, gente, sempre leiam, e aqui, ó, depois que eu fui ver, né, mano, eu falei, não, tá errado, alguma coisa tá errado, não tá ligando. Ó, então eu tenho a primeira dica, cara, olha os cabos, ó, aqui diz, aqui diz certinho, ó, os cabos, ó, CPU, PCIe, SATA, então, mano, olha isso, eu tava trocando o cabo PCI pelo cabo CPU, óbvio que não ia funcionar, né. E outra dica de ouro, se você tá montando, além de verificar os cabos, é, gente, não precisa arrumar os cabos bonitinhos, liga ele ali aberto mesmo, testa se der vídeo e tal, daí sim, você desliga de novo e arruma os cabos, né, o Rafaão, né, o Rafaão fechou tudo bonitinho, arrumou os cabos, botou os conectorzinhos lá do mouse, teclado bonitinho, E daí, não funcionou, tive que tirar tudo de novo, abri, então demorou e o Rafa tá cansado, mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, ah, essas coisas que eu comprei, a placa de vídeo e tudo mais, coisas do PC do Rafaão, vão ter o link na descrição pra vocês verem ou pra vocês comprarem, qualquer coisa, comenta aí, então, gente, esse foi um vlog, tipo, rato borrachudo, rato borrachudo aqui, ó, e é isso, então, valeu, falou-vos e fui.